Bom, essa canção que eu vou fazer agora, ela se chama Meu Reino, ela é do Biquíni Cavadão e ela tem um pouquinho a ver comigo. Eu tô um pouco rouco, mas vamos lá. Atrás da porta, guardo os meus sapatos Na gaveta do armário, coloco minhas roupas Na estante da sala, vejo muitos livros E a geladeira conserva, alça muitas infeições Minha casa é meu reino Mas eu preciso de outros sapatos De outras roupas, outros temperos Para formar minhas ideias e meus sentimentos Eu sou a soma de tudo que vejo E minha casa é um espelho Onde a noite eu me deito e sonho Com as coisas mais loucas Sem saber porquê É porque trago tudo de fora Violência e dúvida, dinheiro e fé Trago a imagem de todas as ruas Por onde passe de alguém E queria ser quem é E que provavelmente eu não vou mais ver Mas mesmo assim ela sorriu pra mim Ela sorriu e ficou E minha casa é um espelho E minha casa que é meu reino É porque trago tudo de fora Violência e dúvida, dinheiro e fé Trago a imagem de todas as ruas Por onde passe de alguém E queria ser quem é E que provavelmente eu não vou mais ver Mas mesmo assim ela sorriu pra mim Ela sorriu e ficou Em minha casa que é meu reino